Oi pessoal, aqui está novinho da Colônia, novinho, novinho, eu vou fazer um sanduíche, bem rapidinho, bem prático, um pão integral, pão integral, nossa janinha mais mole, eu coloco aqui, ó, o ovo, no pãozinho, agora eu vou colocar tomatinho, tomatinho, né, eu ponho só no sol o tomatinho, agora eu vou colocar duas fatias de salame italiano, quem quiser pode colocar queijo também, e vou colocar cenourinha, cenourinha, e quem quiser pode colocar velmos também aqui, e outras coisas mais, mas eu gosto assim, e fica super delicioso, gente, então é isso aí, ó, um sanduíche natural, super gostoso, mas eu posso pegar o grado de água grande, então é isso aí, ó, é só investir em cima do nosso partido, ó, então é isso aí, ó, é só isso aí, ó. Ó, então euosition acenourinha Sevilla, ó, eu vim pra vocês, ó, practiced yn순 lixo, ó,